Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E hoje eu queria que você tivesse essa mesma convicção que eu tive ao ler esse evangelho. Jesus me ama. Se você acredita nisso, você pode dizer, Jesus me ama. Eu tenho esta certeza. Esta foi a convicção que eu tive, meu irmão, minha irmã, quando eu li esse evangelho de hoje. O evangelho que está aqui em João, capítulo 15, versículo 9 ao 11. Logo no início, disse Jesus, como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Ou seja, você acredita que Deus, Pai, ama Jesus Cristo, seu Filho? Se você acredita nisso, se você crê que o amor de Deus, Pai, pelo seu Filho Jesus, Jesus é um amor sincero e verdadeiro? E Deus realmente ama Jesus? Jesus diz a mesma coisa para mim e para você. Ele disse, como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Meu amado irmão, isto é uma notícia que é para nós gritarmos do telhado. Veja o que Jesus diz. Agora ele diz que há uma condição para permanecermos no amor dele. Ele diz, perseverai no meu amor. E como é que se faz? Ele diz, se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Diz-se-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Nossa alegria será completa quando nós compreendermos esta verdade. Jesus me ama, eu tenho certeza absoluta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida no canal, compartilha este vídeo para outras pessoas.